Estou gravando mais um vídeo para vocês e hoje, galera, vai ter um novo quadro do canal que vai ter histórias dos passados, né, Turrinha? É. Então, galera, isso aqui vai ter muitas histórias dos passados, histórias, muitas histórias. E hoje é a primeira história, a história do Tiradentes, né, Turminha? Como é que vai ser? Nós vamos ler um texto no Tirodentes. É uma história muito famosa, né, pessoal? Muito famosa. Que fez parte da independência do Brasil, né? E ali está, inclusive, o nosso pet da Turminha. O pet da Turminha agora. Então vamos embarcar nessa grande aventura da história. Vamos lá, galera! Então, galera, o nome verdadeiro também do Tiradentes é... Joaquim... Joaquim... Zé... José... Então, galera, o nome verdadeiro dele é... Joaquim... José... Da Silva... Da Silva... Xavier. Não, galera, esse é o nome do Tiradentes, verdade? É que eu tenho... É que eu tenho... É que eu tenho que cumprir, galera! É que eu tenho que cumprir... Eu tenho que cumprir com o seu Zé! Não é seu Zé, não, galera! Sai disso! Não, galera! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! É, pessoal, aqui... Continuando aqui, vamos terminar de ver aqui na história do Tiradentes. Tiradentes, pessoal, se inspirou na independência dos Estados Unidos e dos revolucionários iluministas. Você sabe o que é isso aí? Não! Isso é sobre independência dos Estados Unidos, que o Tiradentes se inspirou, né? Ele olhou para a independência dos Estados Unidos e que faz a mesma coisa do Brasil. Hã? É, é! Aí, disse que... Aí, deram o apelido de Tiradentes, aí... Aí, essa história é uma coisa, né? Acontecer aí... Aí, vamos contar, né? Não é não dormir? É! É... Então, muitos pontos da Célépice se chamava contos. É seu rei, né? Sim! Da Célépice se chamava... Não eram reais, não! Eram contos, sabia? 700 pontos. É... É por isso que tem 100 pontos, tem 5 pontos, coisa assim, né? É, até o povo do Nordeste de Issa Índia, né? Mas antigamente se chamava 700 pontos. Um conto era deste sete, antigamente. Então, você chamava de 700 pontos? Conto era deste sete mesmo. Aí... Ao rei, né? Português devia. E para ter a dívida perdoada, denunciou o plano às autoridades, o que tornou o Tiradentes um herói nacional. Vocês entenderam o que fez o Tiradentes se tornar um herói nacional? Mas o que ele fez se tornar um herói? Foi um membro que traiu o grupo deles, né? Foi um membro que traiu. Estava indo aí, ó, até pelas coisas ruins podem acontecer coisas boas, né? Porque o membro traiu e coisou, né? Então, Greg, isso também, que os outros não podem trair os outros, galera. Isso aí foi o caso de Tiradentes. Aí ele foi enforcado, morto enforcado, galera. Por conta disso? Aí a política enxergava Tiradentes como criminoso, porque isso aí foi um crime, né, para os governantes. Mas pela gente, eles enxergavam como o herói do Brasil. Foi, definitivamente ele foi, né? E então, ele foi o herói do Brasil porque ele ajudou as pessoas, ele queria mudar o Brasil, deixar o Brasil todo aberto, né? É, ter tirado as mãos de Portugal, né? Que o Brasil era dominado por Portugal, um país de Portugal. Era dominado. Aí Tiradentes, que ele queria tirar isso do domínio. Ele queria que o Brasil fosse independente, livre. Livre para fazer o que quiser o Brasil. Ele queria que o Brasil fosse. E foi, né? O Brasil é independente hoje em dia. E hoje o Brasil é muito bom. Mas agora que tem essa pandemia, antes era mais... Antes o mundo era mais meio ruim, né? Aí agora é mais ruim. É, quero ter essa independência. Agora continuando aqui, pessoal. As autoridades suspenderam os impostos que as pessoas de Minas Gerais davam para a coroa de Portugal. Mas passaram a perseguir os organizadores da Inconfinência Mineira. E estes foram presos e julgados devido ao seu espírito de liderança. Ele foi julgado pelo rei. Tiradentes foi considerado o mais radical do grupo e foi condenado à morte, porém enforcado. Está vindo aí, né? Mas essa história é interessante. Isso. E hoje é o dia dele, galera. É, hoje é o dia do Tiradentes. Hoje é o dia do Tiradentes. Porque ele morreu. Ele morreu 21 de abril de 1785. E ele nasceu 500 meses. Ele nasceu aqui, pessoal, em 1746. Muito tempo, galera. 1700? Muito tempo. A gente está em 2000. Há 300 anos atrás, né? É, velho. 300 anos atrás. Ixi, depois já completou 400. Aí foi mil. Ixi, um século. Já passou no milhão de século. Quanto século já dormi, hein? Ixi, acho que aquele ali era um século 12. Deve ser uns três séculos já. Já faz tempo. Nós temos o século 21 já. Galera, faz muito tempo. Mas ele foi enforcado. Dessa vidão, ele solvou o Brasil de uma mão perigosa. Ele foi dormindo. De Portugal. Portugal dominava o Brasil. Portugal era uma cidade... Não, cidade não. É um país, né? Porto é um país. Então, professora, mas ele... Ele era um rei lá que comandava o Brasil, lutava os escravos dos outros, não era? É, desse jeito, lá. Vem com os nossos pés, galerinha. Cachorrinho. Vem com os nossos pés, galerinha. Lá vai o outro andando de bicicleta, não é? É, a gente contando a história e os outros vindo. Então, galera, isso aqui é a natureza, né? Todo mundo tem que brincar. Que faz bem pra saúde. É na turma. Aí, galera, e aí continua na história. O que que aconteceu, Rizou? É... Tiradentes era um menino muito inteligente, não era? Era um menino curioso. Durante a juventude dele, ele aprendeu algumas coisas sobre dentista, né? Que era arrancar dentes. Aí, por isso que ele quer ter o apelido de Tiradentes. Ó, ele arrancava os dentes, era tão bom, tão bom, que era tipo um dentista tão bom. Professor, não, né? Aí botaram o nome, aí botaram o apelido, aí se continuaram. O dente, aí tira o dente. Aí, ele... Chamou Tiradentes? É, tira o dente. Tira o dente, falou que tá podendo. Não é engraçado, né? Cheio de escovamento, não é dormindo. Não é dormindo. Aí, resumindo, qual era o... Aí, depois, Tiradentes, é... Foi, foi, se informa nesse time militar, né? Uma coisa assim, da realeza. Ele queria tirar o domínio de Portugal, né? Não, não, não. Aí, depois, ele foi morto e encorcado. E aí, por aqui, devem ser like, se inscrevam no canal. Não, não, não. Ative o sininho. E faz parte do vídeo, galera. E... Como é do seu nome. E a meta de explicar, é meio do que, galera. Espero que vocês consigam. E o que... E hoje foi para a história, galera. Hoje foi para a história, galera. Uma história muito interessante, né, pessoal? E faz parte da independência do Brasil. E hoje é o dia dela, tudo. É, então, vamos ficando convite por aqui, né, pessoal? Já vai, vocês. Já vai subir mais. Já vai subir mais. Já vai subir mais. Já vai subir mais. Já vai subir mais.